Olha aí, rapaziada, que caminhonete, hein? Essa aqui é uma Ford Ranger, com kit aí da F-150. O carro ficou maravilhoso, nessa cor exclusivíssima, única no Brasil. Carro com pacote full de acessórios. Esse carro aqui, pra quem não sabe, ela é uma Ford Ranger. E aí sim, é instalado todo um kit, né? Um body kit nela aí, troca faróis, capu, paralama, suspensão, rodas, retrovisores. É a largada aqui, a carroceria também. Até que dá pra ver aí, ó, o fundo, né? Aqui, ó, a distância aí que fica. Foi colocado ainda esse Santo Antônio. Aqui na traseira também, a tampa é modificada, lanternas traseiras, para-choque. Esse para-choque é de aço. O caminhonete ficou muito legal, ficou bruto aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o interior dela. Também foi todo customizado. Foi colocado as fitas de LED. Ela ainda conta aí com uma tela, uma tela no estilo da Tesla aqui no painel. Teto solar panorâmico. Os bancos aí, Raptor. Com detalhezinho azul. Tem LED no fundo também. A tela demora um pouco a apresentação, a iniciar, né, o Android aí. Aqui a tampa traseira. A capota é elétrica. Olha aí que legal. Tanto para abrir, quanto para fechar. Tá vendo? Tem bastante LED também aí, ó, nos estribos. Estribos também de metal, ó. O caminhonete é bruto mesmo. Tem as fitas de LED em cima, no teto. E esse carro veio pra cá pra gente fazer a aplicação dessas faixas, né. Fizemos as faixas aí no estilo da Shelby. Tá vendo? Preta com as listrinhas em laranja, pra combinar com os detalhes do carro. Esse carro tem os detalhes aí em black piano. E as peças em laranja. Então, as faixas foram nessa mesma configuração aí, pra combinar com os detalhes que o carro tem. Além disso, fizemos a aplicação de película nanocerâmica. Foi trocado aí o Sufilme. Então, fizemos a aplicação da película nanocerâmica no carro. O carro ficou bem legal. Teve aí a suspensão elevada. É isso aí. Um belíssimo projeto. Carro muito legal. Esse carro chegou ontem em Vitória. Foi montado lá pelo pessoal da Império, né. Todo projeto aí foi deles. É isso aí. Vem pra cá só pra gente fazer uns detalhes mesmo. Ficou bem legal. Ela ficou mais agressiva aí à frente, né. Mais do que ela já é. Esse aí é mais um projeto que você vê aqui. Vem aqui na Cristicar.